E aí pessoal do Simplay trazendo mais um vídeo pra vocês, estamos aqui hoje pra gravar um Team Sky-A No time do Kakaio, o time do bloco de terra ambulante, o time verde Espero que a gente ganhe ou perca, tanto faz, porque eu já estou cansado de vitórias Tá muito easy, sabe como é que é? Então, vamo lá Ih, rapaz, já, 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 já perdi, que delícia Um peitoral diamante com a espada não faz eu ganhar, ou faço Não sei Isso aqui tava assim Pronto, nossa, já bateu no cara da minha equipe Sou mal, hein Tchau, próximo Próximo, próximo Quem vai ser o próximo? First kill, quem é o próximo agora? Não posso matar aqueles lá não Então galera, quem é que vai fazer a pontezinha? Pra morrer Tá Eu confio no vermelho Vermelho, se vocês quiserem fazer uma ponte Oi Tudo bem? Tudo bem? E aí? Vai ir? Não vai? Qual que é a boa? E aí? Ele me agrediu Então Vai ir? Não vai? Vai fazer a pontezinha? Vai! Vai fazer a pontezinha? Hum, ninguém acertou E aí meu amiguinho, vem te visitar Vai lá comigo Tchau Acho que ele faleceu Né? Ih, rapaz, tem diamante Tem mais diamante Cadê o baú? Eu quero o baú Eu quero o baú Nada Esse baú tem alguma coisa? Tem Nada Que raiva Que raiva Isso daí ainda tem baú? Isso daí ainda tem baú? Isso daí ainda tem baú? Tem Caraca, gente E aí meus amigos Meus amigos Meus amigos Meus amigos Preciso dessa calça Ai Ai Essa bota também Ah não Ali tá tranquilo E essa E essa galera Essa ali tá de boas, hein? Hum Será que eu faço isso? Eu não sei O cara se vendeu a TNT ali, mano Um deles caiu Cadê o ponto futuro de vocês? Cadê o ponto futuro de vocês? Ah Galera, eu vou Logo fazer Essa Esta Esta crafting Table E Sticks Porque é necessário É muito necessário Lá Fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui Fiz aqui Oh Filha da mãe Tá na minha cara Ok Ok Pegamos mais flechas Coloca aqui Né? Hum Que interessante O senhor O senhor vai ficar sozinho aí? Cara, minha equipe tá ali Esse cara tá sozinho Eu quero muito ir pra ilha dele Eu quero muito ir pra ilha dele Abre o baú Abre o baú Abre o baú Abre o baú Ah, foda-se, vai Ah, travou Nossa senhora Travou tanto Que o cara voou, mano Servidor travou O cara faleceu Já comigo, gente Matamos Rapaz Nós é o bichão Doido Eita Não Nós é o bichão, mano Que isso O time verde Homenagem ao Kakai Venceu esta partida Comenta aí o que vocês acharam Se vocês querem mais, né? Se vocês querem mais Team Skyorzy Ou com Dark Kakai Ou com Hapok Quem quiser É só falar aqui Que nós faz, beleza? Mas é isso Até a próxima vez Valeu, falou E fui!